Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui, mais uma vez, trazendo uma sugestão do servidor. Hoje eu tô aqui no DBO Alcatrax. Tô com o microfone novo, tô testando ele sem a capinha da frente, coloquei só o bagulho aqui. E eu não sei se vai ficar melhor assim, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando ele com a capinha e vocês dizem como é que fica melhor, beleza? Eu sei que fica bom de todo jeito, mas vai ter um jeito que fica melhorzinho o áudio, porque aqui dá pra fazer até um ACMR, ó. Fala galera, enfim, vamos lá, né? Tô aqui no DBO Alcatrax, não sei como eu vou pronunciar isso aqui. É um servidor lançado há pouco tempo, ó, já tem uma entrada aqui bem diferente dos outros servidores. Tá bem bonitinho essa entrada, eu gostei pra caramba esse Yama, tá bem fiel ao anime. Você vem pra cá, vai direto pro Karim, vamos comprar aqui, comprar não, né? Vamos ver o que o Karim vende. Blue Senso, puro Gold, Fire Rune, Magic Senso, Purple Senso, mano, vende muito Senso aqui, Yellow Senso. Enfim, curioso, curioso. Cada Senso dessa vai realar um tanto diferente. 100K essa daqui, 25K. Legal, legal, cara. Uma coisa muito interessante desse servidor aqui que o Donald me falou, é que não tem Reborn. E eu achei muito interessante, é o primeiro DBO que eu vejo sem Reborn, cara. É tanto que o XP é diferente, né? Veja que o level da galera aqui, ó. É... 335, outras 55, 201 e esse cara aqui tá 449. Isso porque não tem Reborn, cara. Então, o top level atualmente, ele tá level 400 e pouco, tá ligado? Então, bora ver como é que tá o servidor. Vamos ver as diferenças que tem no servidor. É... Bem interessante essa proposta de não ter Reborn, porque realmente não tem atualmente servidores dessa forma. Maioria dos servidores tem Reborn, né? A gente tá acostumado com o Dragon Ball tendo Reborn, porque de início, lá, sei lá, 2010, quando foi lançado os primeiros DBO. Nem sei se foi 2010, mas foi nessa faixa aí, todos tinham Reborn, né? Então, a gente colocou na cabeça que, obrigatoriamente, DBO tem que ter Reborn, mas não é bem assim. Então, bora dar um upado aqui, bora ver como é que é. A entrada aqui do servidor já tá totalmente diferente. Já vi uma área ali, ó, que tem muitas coisas. Vamos dar uma conferida rapidinha. Não custa nada, né? Provavelmente o PVP vai ser bem diferente desse servidor, porque um servidor sem Reborn, provavelmente, muda muita coisa no PVP. Tô me acostumando com esse microfone ainda, cara. Porque eu não sei qual a distância que fica boa. Essa aqui, tá ligado? Mas a gente vai se acostumando com o tempo. Fazendo uns investimentos da hora aí pro canal, pra melhorar a qualidade, obviamente, sempre, né? Vamos lá, aqui. Ah, troque 5 Shilla de Helmet por 1 Legendary Shilla de Helmet. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Interessante demais. Troque 5 Kali Armor por 1 Legendary Kali Armor. Interessante demais, mano, isso aqui. Ou seja, você vai farmar os itens e você vai trocar por um item mais forte. Tá ligado? Aqui também, mesma coisa. É tipo um ritual. É um ritual. Tá ligado? Acho muito interessante isso aqui, porque sempre tem coisas pra galera tá farmando. Beleza? Beleza, tem mais coisas ali do lado direito também. Interessante. Tá bem fácil de se achar as coisas aqui. Eu tô com um personagem muito lento, porque eu acabei de criar, né? Óbvio. Só falta dar uma upadinha pra gente ver como é que tá o XP e tudo mais. Aqui vende as coisas tradicionais. Eita, ali em cima vende o quê? Tem uma backpackzinha diferente, bora catar, né? Bunker, Shenlong. Tudo bem. Vamos pro lado de cá. Vamos descer, ver como é que tá ali a questão do up. Se tá... Que a gente tá acostumado a encontrar aqui embaixo sempre, né? Ou talvez não. Pode tá diferente. Vamos ver. Bom. Já tá bem longo. O templo fica no meio. Aqui tem essas duas coisas. Já tá bem diferente o visual. Agora só falta ver como é que tá o XP, né? Eu queria esse bergamo aqui no site. Tem bergamo, tem frost, tem paikuhan no site. Vamos ver se eu não morro pra esse bichinho aqui, né? Bom. Se juntar mais, talvez eu vá tomar um sacode aqui, cara. Não sei se eu posso usar mais alguma magia. Tô level 1 fechado aqui. Bate não, irmão. Bate não. Fui pro level 6. Então XP não dá pra definir. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma rodada aqui. Vou ver... O que a gente consegue pegar de level... Indo pra... Lá pra baixo. Bom, aqui... Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Level 100 vai desbloquear o Dynamic Kick. Ah, beleza. Wolf Destruction. Aqui no level 200. Dangerous Wolf. Desbloqueia duas magias no level 200. Impact Blast, level 300. E Dangerous Triangle. Isso aqui tem a ver com o anime. Isso aqui tem a ver com o anime, que eu lembro que é o nome do poder dele no anime. Beleza. Rezoku Energy Dan padrão. Vamos dar uma upada e ver como é que tá o XP. Que level dá pra gente pegar aqui nesse início. Aí a gente retorna e fala pra vocês. E a gente vai ver como é que tá o XP. Música Bom galera, esse aqui é o site do jogo, como eu falei pra vocês O site vai ser mudado, o ADM me informou isso Vai ter uma reformulação nesse site Uma coisa interessante que eu achei é que o Discord tá bem dividido Então se você entrar aqui no Discord, que também vai estar na descrição aí pra vocês Aqui é uma aba com o nome personagens, tem várias abas aqui, vocês vão ver que tá bem divididazinha É bom vocês olharem todas elas, mas tem as principais aqui, por exemplo NPC de vocação VIP, aí tem explicando NPC VIP, tem explicando Vantagem do passe O que mais? Tem como ver aqui Tabela de personagens, tem como você ver o que seu personagem é Por exemplo, Bergama aqui é Glove Vocação VIP, tem aqui a magia especial de cada uma Por exemplo, vamos pegar aqui o Rito Stop in time, é um Lise em área Beleza É um Lise target, buff 25% de damage Enfim, cada um tem seu especial aqui também Vocações free, aí tem dizendo os seus especiais também Vamos lá, deixa eu procurar aqui mais Pedra de vocação, tem aqui os sistemas Sistema de dano Boosts, moster Enfim, galera, vocês dão uma olhada aqui no Discord E vocês vão ver tudo que tem no servidor Fechou? É, eu tô aqui Tô lá, vô 35 O XP é Não é fácil de upar, tá? Tipo, não é Não é médio Eu acho que é Eu considero como um 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 fácil Não, um difícil Barra médio Vamos dizer, tá ligado? Porque pra mim difícil Difícil mesmo é o DBO Brasil Ali é difícilzinho de upar Eu acho difícil de upar Ali é um XP um pouco mais árduo Aqui não, aqui é um difícil barra médio Tá ligado? E compreensível, né? Porque o servidor não tem reborn e tudo mais Então ele precisa ter uma dificuldadezinha no up Porque é uma proposta totalmente nova O servidor tem aqui um Boss Channel Que eu acho muito interessante Esse daqui, ó Por exemplo, o Boss Tapion foi morto E renascerá daqui a 30 minutos Isso é interessante pra você ficar dando um confere Pra ver se você pode matar o Boss Por exemplo, você marca agora Deixa eu ver aqui O Sheila foi morto 16 e 48 Daqui a 30 minutos o cara vai lá Se tiver outra pessoa que já matou Infelizmente, né? Mas se não Pelo menos a pessoa Tem como se basear pra matar os Boss Dessa forma Tem muito bicho espalhado aqui, tá ligado? Tipo, tem Nasce muito bicho de uma vez Então não é difícil Você só vai andando E realmente já vai conseguindo Pegar level aqui no servidor Eu vou dar uma upada Vou pegar um levelzinho Pra gente ver as coisas depois Porque é um servidor curioso, né? É um servidor que você Tradicionalmente não vê Com esse lance de não ter reborn Então é interessante eu dar uma upada E dizer pra vocês Como é depois do level 200 Como é level 300, tá ligado? Onde eu upei Então é interessante Eu fazer um segundo vídeo pra vocês Então o servidor vai estar na descrição Quem quiser entrar Não se esqueçam de avaliar o vídeo Obviamente pra gente continuar com o trabalho Procurando sempre melhorar pra vocês Tentando trazer vídeos com mais frequência também Então não se esqueça de avaliar Entrem no Discord do servidor Entrem no site Tá tudo na descrição E lembrando Não se esqueçam de avaliar e comentar Se vocês querem um segundo vídeo E tudo mais Tudo isso Seu comentário E seu like é muito importante Fechou? Tamo junto